Música Esse benefício pra gente é excelente E agora é pra tudo, é roupa, é calçado, é alimentação, escola, pra tudo A gente não se vê mais sem esse benefício Quando a gente vai comprar uma roupa não é, uma roupa pra uma criança é pra três Se tu vai comprar medicação que tu precisa levar num médico, pra três consulta, medicação pra três Então pra mim, pra minha família é fundamental, o seu auxílio ajuda muito A minha ex-chefe, o marido dela é advogado, né? Daí falou pra ela que tinha esse benefício Aí eu fui lá e me informei Aí as meninas lá já falaram que tinha o benefício, né? Que assim que elas nascessem eu podia ir lá, ou meu marido, pra dar entrada, né? Então, graças a esse benefício, eu posso estar com eles mais tempo Posso auxiliar na educação e na formação deles também em casa Vai ajudar muito na alimentação, no vestuário, né? Antes da lei ser alterada, que recentemente ela foi alterada agora em agosto de 2015 A criança poderia receber até os seis anos de vida Agora, com essa alteração na lei, ela pode receber até os 12 anos de idade As famílias devem entrar em contato primeiro com as agências de desenvolvimento regional de sua região Nós estamos fazendo um trabalho pra divulgar esse benefício Pra secretarias municipais de assistência social Pra que elas também possam contribuir nesse processo Mas a princípio, a abertura do processo é feita na ADR Há uma demonstração pelo projeto, pela lei que está sendo executada Exatamente no sentido de fazer com que a mãe seja compreendida nesse seu trabalho Não só a mãe, mas a família como um todo